Oi gente, bom, hoje a gente vai assistir ao último episódio de Young Royals Bom, eu assisti ele ontem, que foi a estreia dele, que eu cheguei do serviço e não consegui segurar E fui assistir, e hoje eu já tô fazendo a introdução aqui Eu chorei igual um desgraçado nesse último episódio Ai que ódio, cara Bom, lembrando vocês que aqui na descrição vocês vão encontrar os links da temporada Nessa temporada teve análise de episódio e react Vai lá dar uma olhadinha e tem o link da playlist aqui também Pra vocês darem uma olhadinha nos outros conteúdos do canal sobre Young Royals, ok? Então, bora se inscrever no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Todas Patrick e Rocha PR Assiste aí o react Último episódio Eu não tô com o coração preparado pra isso Não tô Sinceramente Bom, antes de eu iniciar o episódio, eu queria falar que É... eu acho que Zillen e Simon não vão ficar juntos Eu não tô preparada pra lidar com isso Eu não tô com o psicológico muito bom pra isso não Ai Deus Seja o que Deus quiser Ele só foi embora Não chegou nem a passar a noite nem nada Vocês nunca terminam de verdade Né? Ele disse que não tava apaixonado por você ou... Não, ele não falou isso, mas... Mas ele também tem razão, eu não entendo sim Parece até que o motor do balador Parece que você tá com o motor do balador Você se permite dar uma segunda chance pras pessoas Você é corajoso Isso, volta com o Willem Isso serve pro Willem O papai deu o carro dele Sabe o que eu tô achando engraçado? É que o menino ganhou um milhão e trezentos E até agora ninguém usou esse dinheiro Eles continuam com a vidinha de pobre Cadê, gente? Eles usando o dinheiro pra alguma coisa? Parece que nem ganhou dinheiro O cheque do Augusto é sem fundo? Cara, meu coração tá batendo muito forte E sua essência é o tempo Mas ainda assim, muitas temporais caem O momento em que estamos ausentes Peraí, para um pouco A diretora tá falando Sarah Você sabe onde tá o símbolo? E, na verdade O dia inteiro tá cancelado O que que aconteceu? A Agência Nacional de Educação chegou a uma decisão Proibiram Hillerska de funcionar Meu Deus! Hillerska vai fechar? Ficou evidente pra nós Que eles não foram capazes de agir De forma contundente Pra parar o abuso do sistema Ué, mas aí não é fácil mudar A direção da escola Do que fechar uma escola? Não é mais fácil fazer isso, não, gente? O que que eu fiz? Você inventou de fazer um discurso E agora a escola inteira tem que fechar Deve ser algum tipo de recorde bizarro Não enche o saco Quem daqui conversou com a inspeção escolar? Por que vocês estão olhando pra mim? Porque você foi entrevistada E se negou a conversar com a gente Mas você tá na defensiva o tempo todo A gente pode pensar o que a gente quiser Defensiva! Você que começou a me destacar E eu não falei nada Vocês podem ficar quietos Quietos Que surto é esse? Meu Deus É o fim Será que dá Pra gente só Ficar triste? Meu Deus O surto Mas do jeito que a coisa tá Nós não abriremos de novo no outono Meu Deus Isso também significa Meu Deus Todo mundo psicólogo Ah, talvez a mamãe tenha razão Quando fala pra gente se mudar Você sempre quis morar numa cidade maior mesmo Você não pode sair de Biasta Vocês também podem ir pra Mariburg, né? Exato Não, os nomes de cidade estranho É, mas Tudo por aqui ainda me lembra dele Ai, que caralho! Tá, mas O que que a mamãe e o papai falaram? A saúde da rainha piorou nos últimos dias Gente, será que ela vai morrer? Ele vai atrás do filme? Ó, quer dizer, do cima Ó, essa dúvida Segunda temporada Ah, meu Deus Não, gente É só um bocadinho Pra ele jogar metade do trem fora Não, é Eu sou o Reserva do Ville Não só na linha de sucessão Mas é uma honra Ah, sim, é claro Mas você já tinha Já tinha Uma posição perfeita Exatamente Você podia ficar de canto Só aproveitando os benefícios Mas agora Já era Eles são seus donos Aham Ai, meu Deus Ai, gente Fala alguma coisa Por favor Me sinto vazio E Com medo Ai, cara Pelo amor de Deus Dá um beijo Eu Ainda não tenho Eu não sei como eu vou Sair Escondido Tem shots Tem coisa pra caramba É Vamos ver Mas Essa é a única noite Que a gente tem junto E talvez depois Nunca mais Ai, meu Deus Fala sério Vai Vai ser a nossa última festa Eu não tô nem um pouco afim A gente pode ficar aqui Se sentindo uma merda Depressivo Tirando que Eu perdi o amor da minha vida Ai, meu Deus O amor da minha vida Vai Por cima Motivação Ah 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 Por você Príncipe da festa Eu garanti que eu não tenha problemas Eu não preciso fugir E aí Todo mundo ganha Ok Vamos, Marley Ah Vai, Simo Você tá falando que vai rolar Por favor Que acabou Como você sabe Se ainda não tem alguma coisa Sei lá Mas qual é, Simo? É a última noite Por favor, Simo, vai Se você nunca mais vir o Willian Na vida Tá pronto? Os amiguinhos também vão? Ah, eu acho que a Roski vai pegar a loura número 1 Oh Será que eles vão fazer as pazes? Precisava me despedir De tudo Isso Você sabe que O Eric Amava você Ah, eu sei lá Eu sinto muito Evoluir, né, August? Ai, eu gostei Não, é que eu vigi no meu sapato Eu sinto alguma coisa pelo August Mas eu sinto uma coisa muito mais forte por você Lembra quando você me ajudou a vomitar aqui? Aquele foi o melhor dia da minha vida Eu contei pra eles como funciona a hierarquia aqui Tadinha da Roski E aí, pessoal, é só uma coisinha Eu tenho que falar Eu tenho que falar Deixa eu falar Eu amo vocês pra caralho Eu tô falando Eu quero falar uma coisa O que? Mas vocês não podem rir O que? Tá? Promete Ok Eu durmo com caras Ok Pra mim, todo mundo já sabia A gente resolve São caras bonitões Você pode ter quem você quiser Oi Aí vai na expectativa A escola tá quase acabando Ninguém se importa A gente não precisa mais se esconder August, a gente acabou Você tá apaixonado pela pessoa que se tornou comigo Isso não é a mesma coisa Eu faço qualquer coisa Vamos embora A gente pode fugir Meu Deus Meu Deus Vai deixar o menino mais confuso ainda Isso passa, tá? No No No, cara Eu, na cena de Fleabag Que ela vai estar apaixonada lá pelo cara Ele fala Isso vai passar Eu quero meu casal principal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Foi Você acha que a gente pode esquecer o que aconteceu? Só essa noite Ai, meu Deus Sem antes E sem depois Só o presente Ai, cara Não brinca com meu coração, não Fica junto Por favor Fica junto Ai, meu Deus Ai, meu Deus A cena no lago Ai, meu Deus Eu não amarelei Então, por que você não disse nada? Sim Sim Eu não entendo Como tudo pode ter acabado entre a gente A gente não pode continuar lutando Ah, não O cara Tá marocul Como você pode ter me esquecido Eu pensei que seríamos nós dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu só vou terminar junto Eu não posso terminar, cara Separado Eu não aceito, Netflix Eu não aceito A cara Não aceito Que raiva, cara Nem um beijinho Ai, meu Deus Toma no cu Toma no cu Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu lembro disso Inferno, Netflix Ai, que ódio, cara Ai, que ódio Por que tem que ser o último episódio? Ah, não Primeiro beijo Eu não tô bem Lestora Revolution Esse chapéuzinho é horrível Ah, que vim, seus perturbados Uma salva de palmas aos nossos formidos Isso aí, ele, ó O que que tá olhando pra ele? Ok O episódio nem acabou Eu já tô aqui A Netflix podia fazer um filme dele Eu não tô pronto pra me despedir dessa galera E pra homenagear nossos formandos Vamos cantar a música de Hillerska Todos juntos A música dele Ai, que ódio Ai, eu queria, gente, pelo menos umas 5 temporadas Dava pros meninos formarem Também a gente via a formatura deles Ai, que ódio Finalmente, hein, dona? Mas eu não me lembro de nada Vai atrás dele É, e olha que eu soube Eu só queria te agradecer Fica junto Pela música Sabendo que foi tudo em vão Que a gente desistiu E eu nunca desisti de nós Eu desisti da família real Amigo A gente vai ter aquela cena de novo Eu te amo Feliz Natal Volta Volta Alguém faz alguma coisa Pelo amor de Deus O que que você vai fazer? Tá E aí? Pega essas malas A gente só vai dar tchau, tá bom? Pode deixar Para Queria ser sim Ela vai junto com a sapa Não sabe porquê Nós são amigas que tentam resolver o problema com dinheiro Em vez de ouvir Mas você tem carro Você pode ir pra qualquer lugar Ele vai abdicar Ele vai renunciar O que acontece se eu não quiser? Fomos atribuídos a isso Nós Não escolhemos Ele vai Eu vejo como isso faz você se sentir Não é sobre o sino Mãe Não é É esse papel Eu sei Que você acha que eu vou Mudar de ideia Mas eu não vou Ele vai renunciar Eu amo vocês Ele renunciou Deixa o villain ir Ele renunciou Ele renunciou Toma do pôr Eu desci, mano Corre 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 Para Para Para, carai Eu não quero ser o rei E nem príncipe Eu acabei de falar pra minha mãe Meio que aceitou Você fez isso por minha causa? Não Foi por mim Eu quero você Sim Sério? Você já me esqueceu? O que você acha? Ai, que ódio, cara Ele renunciou Que lindos Eu te amo Feliz Natal Eu te amo 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 Feliz Natal Eu acabei de assistir Inferno Bom gente, esse foi o último episódio Acho que vocês perceberam Que eu me emocionei bastante Durante ele E cara, ainda está É muito difícil me desapegar Numa série, num livro Porque eu fico meio obcecado Com aquilo por um tempo Eles estão aqui me acompanhando Desde a primeira temporada na minha parede Vocês estão vendo aqui E o final da série Foi muito bonita Eu adorei o final da série Mas era o final, sabe Por mais que eu esteja gostando das coisas De como estava indo Era o final Não vou ter mais eles Sabe E está difícil de lidar com isso Entender que acabou Tanto que eu espero que daqui uns dois Que nem eu assisti também Eu fiz o react dos bastidores Daquele especial Young Royals Forever Eu fiz o react dele também Que eu vou soltar também essa semana E o Omar fala a mesma coisa Que ele quer um filme de Young Royals Para o futuro E eu quero também Eu quero ver como é que eles estão Como é que foi a vida deles Ai gente Eu acho que eu nunca me apeguei Tanto em personagem Do jeito que eu me apeguei nesses dois Sério Eu sou muito apegada neles Então assim Por mais que tenha coisas que eu não lembro Porque minha memória é horrível Dar tchau para eles Está sendo muito difícil Tá Foi choroso aqui Foi triste Para dar tchau para eles Eu não Vocês viram aí Que eu chorei bastante É É muito Gente O episódio foi todo Muito lindo A direção deles Sabe Cada Cada momentinho ali Foi um mais bonito Que o outro A música que eles cantam Na verdade A música do O Simon Porque aquela música Fez parte da vida deles Marcou eles de um jeito E o Simon sem acreditar Que aquela música Está sendo cantada A cena do lago De como o vilão Está do lado de fora Vendo o Omar Nadando Livre no lago Indo embora E deixando ele para trás Sabe É umas coisinhas pequenas Assim Que você vai vendo E é tão lindo E como ele Se liberta Da Daquela vida Que ele não queria Fazer parte É muito lindo Eu amei De verdade Eu amei Então assim Vai lá assistir A análise de episódio Que eu vou fazer Ai E também Eu tenho Tem aí também O último Vídeo react Que vai ser O dos bastidores Tá Bom No mais é isso Gente Me diz aqui O que vocês acharam Vocês acharam Que foi uma conclusão Bacana Uma conclusão digna Eu gostei muito Da conclusão Mas é uma conclusão Ai cara Tá triste Tá doído Bom No mais é isso Gente Me diz aqui nos comentários O que vocês acharam Tchau 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 E revisitar aqui Os conteúdos De Young Royers Que serão Sempre bem vindos Até a próxima Tchau 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 Tchau